Qualquer dia eu me volto e dou um coragem Que reto e me deixe a imagem Como Jesus de nossa areia Eu tenho um favor melhor que me apresse Pois não tem a voz que merece Pois não tem a voz que me quer Pois eu vou na mangueira Ela vai ser uma voz que ela está Ela vai nos atingir embora Ela vai nos atingir embora Ela vai nos atingir embora Pois eu vou na mangueira Ela vai ser uma voz que ela está Ela vai nos atingir embora Ela vai nos atingir embora Pois não tem a voz que me apresse 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 O papo não fez a bola